Oi, Márcio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Primeiramente, parabéns pela aprovação, viu? Obrigado, Marcela. Você aplicou junto com sua esposa e dois filhos, não é isso? Isso, somos nós quatro. E conta para mim por que você decidiu levar sua família. Você ainda está no Brasil, certo? Tô, tô. Meu processo foi consular, né? O processo consular. E assim, eu gosto de fazer tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, até por questão de responsabilidade mesmo. Não vou sair feito um doido indo para os Estados Unidos, a não ser que eu estivesse, de fato, aqui numa situação periclitante no Brasil, para poder ir, como acontece com alguns casos. Não é o mesmo. Perfeito, perfeito. Mas assim, desde 2014, final de 2014, eu tive, eu tinha essa vontade, né? Porque acreditava que o Brasil, acredito, né? Que o Brasil não prospera, não ia trazer prosperidade, não vai trazer prosperidade como os Estados Unidos oferecem. Principalmente para quem tem garra e quem quer ir atrás. Então, no final de 2014, eu procurei, não conheci o EB2NW. Então, as opções que eu tinha, ou era com um sponsor, ou que me colocaram, né? Ou, na verdade, colocaram três. Ou um sponsor, ou se eu abrisse uma subsidiária de uma empresa aqui do Brasil lá, eu ficava dependendo dessa subsidiária, ou fazendo um investimento que, na época, era 500 mil dólares. Hoje, eu acredito que agora subiu. Hoje já é o dobro. Pois é, acredito que agora subiu. Hoje já está bem mais alto, é. E aí, eu dependia, eu pensei em fazer o investimento, mas eu dependia da vida de algumas coisas. Acabei que, digo, não. Surgiram algumas coisas no Brasil que me deram um pouquinho de esperança, e eu deixei o American Dream para lá. E, quando foi no final de 2022, aí eu digo, não, aí não tem como. Pesquisei, já havia indo pesquisando, assim, uma forma de entrar que não fosse por esses métodos. Descobri o EB2NW, e aí foi quando, no, salvo engano, dia 31 de outubro, eu procurei vocês. Bacana. E como que você chegou até a Leon Group? Eu cheguei via rede social, e aí, eu sou de Fortaleza, e tenho um escritório físico em Fortaleza. Num prédio, inclusive, muito bacana, tá, aqui de Fortaleza. E aí, eu queria, porque é um investimento, de fato, né, um investimento, não é um custo, não é despesa. É um investimento que não é, não é um investimento, é um investimento alto, né, mas que vale a pena. E, então, eu queria ter a certeza, de fato, de que, e aí pesquisei a Leon Group, vi nas redes sociais, e fui conhecer vocês, olhei em tudo, olhei processo injustiça, vi que tava tudo ok, olhei reclame aqui, vi que tudo que tinha lá era mais questão de, as poucas coisas, na verdade, que tinha lá, era mais questão de, de má fé das pessoas do que da própria, do que alguma coisa da empresa. Enfim, fiz uma pesquisa bem criteriosa e decidi por vocês. Uma das coisas que foi determinante também, que aquela que é não, é ter uma estrutura física aqui, que eu podia me apoiar, né. Aqui no Nordeste, a gente tem muito isso, dessa cultura. É interessante esse seu feedback, Márcio, porque, realmente, a Leon Group, a gente tem vários escritórios, né. Tem aí em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Washington DC, tem na Flórida, né. Enfim, estamos expandindo, estamos crescendo. Eu acho também que é muito importante ter esse espaço onde o cliente possa ir pra ele chegar e ver realmente, é real, porque muita, a gente vê muita coisa no mundo virtual que a gente fica assim, peraí, isso é de verdade mesmo? Às vezes rola isso, né. E aí a gente tá falando de uma coisa realmente muito, muito importante, né. É um processo muito, que é um investimento, é uma mudança de vida, não é qualquer coisa, né. Então, é uma coisa muito séria. E o seu processo foi bem interessante, né, porque foi muito rápido, né, Márcio? Você chegou, você optou pelo Premium Processing, né, que o cliente paga uma taxa pra ser analisado, o processo é analisado pelas autoridades imigratórias mais rapidamente. Pode explicar pra gente como é que foi isso? Posso, eu vou te explicar desde o início, então, assim, tentar ser o mais breve possível. Apesar de eu ter entrado em contato com vocês no dia 31 de outubro, né, se eu não me engano, eu já marquei a entrevista no dia 31 de outubro, a decisão, de fato, só foi tomada, eu só assinei o contrato com vocês no dia 11 de janeiro. Por quê? Porque precisava de um processo de convencimento da minha esposa. Minha esposa estava convencida... É outro processo. É, então, minha esposa estava convencida de que era o melhor pra nós, de que era o melhor pros nossos filhos, que talvez vai ser o melhor presente que a gente vai entregar pra eles. Eu tenho meus dois filhos, um tem 16, outro tá fazendo 13 essa semana. E acredito que vai ser o melhor presente que a gente vai poder entregar pra eles. ela estava convencida disso, só que ela é muito apegada, muito, muito, assim, ligada às irmãs, muito ligada aos pais, muito ligada... É muito intenso. Então, essa questão aí mexeu com ela e ela pediu um tempo. Esse tempo foi até o dia 11 de janeiro, quando ela... Travou o vídeo aqui. Travou. Foi até janeiro, quando ela... Pronto. Em janeiro, e aí ela já estava, de fato, convencida, decidida. Ela... não sei se fizeram uma nova, a gente teve um novo momento com o Galdão, com o João Galdão, né, que explicou pra ela o processo e no dia 11 mesmo a gente chegou a fechar. Né, no dia 11 mesmo a gente fechou, teve a entrevista, quando chegou a noite, fechamos e abriram a pasta da gente pra juntar os documentos. Em março, a gente entregou todos os documentos. A gente entregue todos os documentos no início de março. No final de... Por volta do dia 16, 18 de maio, o processo já estava todo ok, a petição estava ok, vocês deram entrada na IOSIS. Entrou com o processo no dia 25. Dia 25 é minha priority date. Só que por um erro da IOSIS, eu entrei com o Premium Process, como eu te falei. Por mais que seja algo que a gente não tem uma previsibilidade de quando vai, o Premium Process, que é aquele que é não, ele ajuda bastante a gente a se programar. Pelo fato de eles darem 45 dias pra dar uma resposta. Sim, não, RFA, enfim. É. E eu tive a sorte... É a pessoa que tá ansiosa, né? Isso. E a gente lá... Nós lá em casa estamos todos ansiosos. Não, todo mundo fica muito ansioso, né? E existe essa questão, como eu te falei, da programação. Eu quero ir de forma responsável pros Estados Unidos. Então eu preciso me programar financeiramente, eu preciso que todo mundo saia aqui falando um ninho de inglês, né? Então já começou aula particular pra toda a família. Enfim, todo esse investimento. E eu tive a sorte que o Premium Process entrou, salvo engano, no dia 31 de janeiro desse ano. Não tinha Premium Process, então, quando eu assinei o contrato. Então a imigração dos Estados Unidos abriu o Premium Process para esse tipo de visto, pro IB2NW, no dia 31 de janeiro, salvo engano. Então, resolvemos o Premium Process. Dia 25 entrou. um erro da imigração fez com que o Premium Process não fosse iniciado logo no dia 25. Eles mandaram o formulário do Premium Process pra vocês novamente, pedindo que preenchesse o número do processo, porque não tinha como vocês preencherem, porque não tinha número de processo. Então foi um erro deles mesmo. Vocês de imediato já preencheram, mandaram. Então, meu processo só começou a contar de fato quando o Premium Process entrou, que foi no dia 14 de junho. Dia 15 eu recebi a notificação de que meu processo estava sendo analisado e no dia 21 eu tive a aprovação. Ou seja, sete dias. Se eu pegar dias úteis dos Estados Unidos, seis dias, contando com sábado, porque sábado é dia útil lá pra eles, porque foi feriado na segunda-feira, no dia 19, lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi isso. Nunca. Nunca. Eu tô na Leão desde 2020. Eu nunca vi ninguém tirar o Green Card em uma semana. Nunca. Pois é. Pois é. Uma semana corrida. Exatamente. A gente nem falou aqui uma coisa importante que você é administrador, né? E a Leão, ela monta o caso, né? Pra quem não entende como funciona, o EB2NW é um tipo, uma modalidade de visto que não necessita de sponsor. É uma habilidade excepcional do aplicante ao visto americano. Então, assim, o João, nossos advogados construíram todo um processo em cima da sua trajetória profissional e explicando pros Estados Unidos que você seria um cidadão muito bem-vindo lá, porque que a sua sua presença lá era importante e eu nunca tinha visto isso, realmente. Em sete dias, olha, parabéns. Obrigado, obrigado. Congratulations. O caso foi todo montado na minha... Eu sou formado em administração e sou formado em pedagogia. Uau, legal. Então, assim, o caso foi todo montado pelos meus quase 20 anos de experiência como gestor escolar. Então, entrei, evidentemente, na área de administração porque é, de fato, gestão, né? Não era como professor, mas foi todo montado baseado nisso aí, nessa questão da expertise que eu tenho como gestor escolar. Que bacana, Marcio. e aí, como é que foi receber essa notícia? Vocês esperavam que fosse assim tão rápido? Eu, assim, eu, como tu falaste, né? A gente, a gente fica meio ansioso, então a gente vai procurar tudo, todas as fontes possíveis e eu entrava no site da USIS, que é o site da imigração americana, para ver o tempo médio de processamento, de um premium process tal, e eu colocava e vi, assim, que estava acontecendo em 0.3 meses, 80% dos casos, 10 dias. Então, eu tinha esperança de que acontecesse de forma mais rápida, já minha esposa não, é mais cética. Ela colocou os 45 dias mesmo, né? Mas foi muito rápido, de fato, eu não esperava nessa velocidade toda, não. não esperava não. Bacana, Márcio. E qual o lugar que vocês vão morar lá nos Estados Unidos? Depende, assim... Não escolheram ainda? A gente tem dois estados que, com certeza, vai ser um ou outro, tá? Ou Flórida ou Texas. Se eu tiver algum tipo de intenção de emprego até lá, e normalmente isso pode acontecer na Flórida, eu vou pra Flórida. Porém, não existindo nenhum tipo de intenção de emprego, eu vou pro Texas. Eu vou... A gente já tá pesquisando ali a região de Dallas, aquela região ali por volta de Dallas, plano, fresco, enfim. É onde a gente hoje tá concentrado. E se tivesse que hoje, já que não existe nenhuma intenção de emprego inicialmente, a gente iria pra lá. Pelo que eu puxei aqui, é Natália o nome da sua esposa, né? Isso, isso. Pelo que eu vi aqui, eu acho que essa bola tá com a Natália. Ela que vai decidir agora. Foi ela que decidiu em janeiro. Ah, sim, sim. Eu acho que ela vai ter a última palavra aí, hein, Márcio? Vamos ter que aguardar. Assim, se tiver, já foi uma coisa bem combinada. Ela tá muito tendenciosa para o Texas, de fato. Eu também gosto muito do Texas. E a nossa, a nossa primeira escolha é Texas. Mas, poxa, se eu conseguir sair do Brasil já com, com um emprego certo em outro local, então tem muito o que pensar, né? Então a gente já vai com a garantia. Com certeza. Mas, inicialmente, levando para o lado de que a gente não vai ter essa, que a gente vai ter que começar, de fato, do zero lá, é Texas. E ela já decidiu. É a decisão dela mesmo. Percebi. Agora, é uma preocupação, porque você disse que eu quero ir de forma estruturada, ok, conseguiu, mas tinha que ser um tempo, tinha que dar tempo de todo mundo estudar inglês. Foi tão rápido. Deu tempo de todo mundo ficar com o inglês afiado. É porque, assim, o que acontece? Ainda não. Já foi tão rápido? Ainda não. Ainda não. Mas vocês vão ficar quando chegar lá, com certeza. Não, mas, assim, depois da aprovação existe uma segunda etapa, que é mais protocolar, mas existe, né? Que é a parte que sai da imigração e vai para o NVC, né? Que é o National Vision Center. E que é onde eles vão marcar entrevista, vão colher documentos, vão ter algumas outras coisas para ser feita. E esse processo aí, a gente está contabilizando que ainda vai demorar em torno de oito meses, mais ou menos. Então, dá tempo, nesses oito meses, a gente se afiar mais no inglês aqui. Ah, com certeza. Com certeza. Estou muito feliz, Márcio. A gente fica, a cada aprovação, a gente fica super feliz. Os sonhos de vocês são nossos também. E, antes de finalizar essa entrevista, eu queria... Eu queria só fazer um adenozinho. Lógico, por favor. Por mais que eu tivesse um currículo interessante, nada adiantaria se a peça, se a petição, não fosse uma peça e uma petição bem feita. E foi o que eu falei para a equipe de vocês. Eu sou muito criterioso, às vezes até meio chato, e quando teve a peça, eu pedi a peça para eu ler. E eu li a peça integralmente, com todos os detalhes, entrei em pasta por pasta, porque é tudo muito organizado, e vi a qualidade e a excelência da peça. Até como eu falei para minha esposa, aqui, só se o... Porque, quer queira, quer não, é uma decisão discricionária do agente de imigração. Então, eu digo assim, isso aqui, só se a gente tiver algum... alguma falta de sorte de cair num cara que está num dia ruim. Está num mau dia. É, porque a peça foi muito, muito bem, muito bem elaborada. E como a gente é muito religioso, a gente tem muita fé em Deus, a gente acredita que caiu numa pessoa de bom senso e que viu que a peça de vocês, de fato, estava muito bem feita. É, são as duas coisas, né? Caiu numa pessoa que teve esse bom senso e trabalho impecável, né? Isso daí... O trabalho de vocês foi muito, muito bem feito, muito bem feito. Impecável. De parabéns mesmo. Nossos advogados, nossa equipe toda, case managers, todo o time. Exatamente. Foi eu, como eu falei, tem essa questão. Mesmo se você tiver o currículo bom, mas não tiver uma equipe por trás que saiba explorar o teu currículo de forma interessante para comprovar para a gente que você, de fato, é uma mão de obra de interesse nacional, de nada adianta o teu currículo bom. E aí, a peça de vocês, como eu disse, impecável, impecável. Muito bem feito. E aí, parabenizar, claro, toda a equipe. Se não me engano, foi a Flávia quem elaborou, uma das pessoas que elaborou a peça. Então, já parabenizá-la aí também. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Agradeço em nome de toda a equipe. E para a gente é maravilhoso trabalhar com clientes assim, Márcio. É assim, uma delícia, muito bom. A gente pega ali um caso desse, a gente já sabe que vai vir coisa boa por aí. É isso aí. Muito obrigada. Parabéns pela conquista, pela coragem. Obrigado, da pessoa e da Natália de ir para os Estados Unidos, de realizar esse sonho. Eu fico encantada com a coragem dos nossos clientes, com as histórias de vida. Vocês me inspiram muito. Amo conhecer as histórias de vocês. Amo essa troca aqui, é sempre muito rica. Aprendo muito. e boa sorte, estamos aguardando a chegada do seu Green Card. Exatamente. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Muito obrigada pelo tempo que você dedicou para gravar essa entrevista e desejamos todo sucesso para você lá e sua família. Obrigado, Marcela. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui de colocar a nossa situação, de expor e acredito de inspirar até outras pessoas que têm esse sonho de que, de fato, ele é possível. É só você fazer de forma correta, procurar as pessoas certas e que vai dar certo. E ter fé em Deus. E vai dar certo. Perfeito. Falou tudo. Obrigada, viu? Nada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.